Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago de Santos Silva, não importa o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Portal dos Designs NTA gente Teve uma coisa que eu olhei aqui E vou ver que funciona Eu quero deixar ele Alinhado a imagem, tanto na horizontal, tanto na vertical Barragem Block Vou apagar esse bloco aqui Eu boto alto Eu vou fazer isso aqui agora Quero ver uma coisa aqui Eu pesquei, eu achei nesse site aqui, ó Que é bom você fazer uma Fazer uma pescada aqui Fazer uma boa pescada aqui É só pra pegar a imagem Display Block Vamos ver Pronto Ficou melhor aqui E pra ele descer, pra ficar bem no meio No centro mesmo, do meio, de baixo Uma palestra aqui de cima Ficou desnecessário Eu quero deixar isso aqui de baixo Pra eu ver uma coisa Aqui o tamanho da imagem Deu certo Ele fica mais pra Justificar, né Aqui você pode transformar a posição quando você quiser E aqui 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 tá no top, no top, né? Mas eu queria que ele ficasse no meio, debaixo. Aqui. Tem vários tutoriais aqui, ó. Você pode vir aqui também, olha. Aqui mesmo no Mozilla. Aqui no Mozilla, ele ajuda, mas não chega a ser tanto. Aí vamos botar aqui margem. Desculpa, a internet tá lenta aqui. Aqui. Tá em inglês. Tem a versão portuguesa também. Qual a ledificação aqui na internet? Aqui é uma margem, que é uma propriedade do NCCS que define a área de os quadros elementos, abreviação, definização da margem top. Bocado, ó. Aqui contém PX. Aqui é a margem zero. Margem alta, por causa de sintaxe aqui, ó. Aí a gente pesquisa usando três, quatro valores de cada valor, né? Vai ser light, expensante, outros para alto. Cada um pode ser positivo, ó. Aí você pode pesquisar por aqui, ó. Se você quiser saber mais. Aqui é o top 1 a 4. Aqui é o tamanho da imagem, tudo. Aí você estuda por aqui. É o que você mais usa aqui, é essa margem mesmo. E agora... Down. Acho que é down. Então, dois locais... Então, dois locais... Olha a imagem. Imaging. É, tem aqui o Imaging Pixel Studio. Só era isso mesmo. Ele é muito fácil, mas... A única coisa que eu vou fazer aqui é para não ficar... Para o vídeo não ficar totalmente ruim. Como já está. Dentro desse corpo aqui... Estou pensando em fazer o seguinte... Estou pensando em fazer o seguinte... Estou pensando em fazer o seguinte... Aí eu coloco aqui... Aí eu coloco aqui... Então, vamos... Aqui, ó... Aqui mesmo... Já está aqui o back gole de cola. Já tem a cor do fundo... Já tem a cor do fundo... Já tem aqui da imagem... O que tal botar aqui, ó... Display... Display Flex... Já passamos aqui 11 minutos... Mas aqui é só um estudo mesmo... Isso aqui o que eu estou fazendo é só um estudo para... Aprender mesmo... Porque... Código Edifício aqui é bom você ficar estudando ele... Fazendo um... Uma pesquisa aqui... Que eu sempre vou ficar fazendo... E vou ficar trazendo para vocês... E desculpe por estar... Por deixar assim, ó... Ficou a mesma coisa praticamente aqui, ó... Então, vou deixar vocês ficarem com essa imagem... Com o navegador aberto do Chrome... Aqui, ó... Local Host... Aí tem aqui agora, ó... Store Angels... Se você quiser, você pode botar uns 60% ali... Mas... Vou deixar assim mesmo... Vou deixar esse tamanho aqui... Vocês fiquem com esse GIF... Olha aqui animando... Olha só... A animação que eu fiz... São frames só para demonstração mesmo... Eu espero que vocês gostem desse vídeo desse jeito... Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui, pessoal... E me sigam no Instagram aí também... Leiam meu blog... Esse canal nasceu do meu blog também, gente... Não esquecendo de você... Inscrever-se no meu canal... Ativar o sininho da notificação... Porque tudo que eu pedi para você fazer aí... No meu blog e tudo... Está no link da descrição... Mas você pode também... Dar um like também... Para recomendar para outras pessoas assistirem... Compartilhar para geral, gente... Compartilhar para toda a rede social que você sempre entende... Você também... Me ajudará muito... Me ajudará bastante, viu... Você pode até dar uma sugestão aí boa... Em turno... Eu vou até perguntar lá... Os pessoal da guilda... Para ver que eles possam me ajudar nessas partes aí... No grupo lá... Nessa parte aqui... Eu sou muito bugado no HTML, CSS... E eu estou querendo praticar mais isso aqui... Eu estou deixando aqui mesmo... No vídeo como estudo... Para eu assistir mais tarde... E ficar olhando... Reolhando... De novo... Eu... Também estou... Eu vou fazer... Aquele negócio lá do projeto Pokémon... Eu vou fazer ainda... Terminar ali... Eu estou tentando fazer sozinho ali na conta própria... Para ver que eu entendo algumas coisas... Que agora eu não terei muito suporte... Porque eu não... Não terei condição nem de... Comprar o curso... Lá no... Deve em dobro... Para melhorar... E para... Para tudo que eu aprendi... Passar para vocês aqui também... Só que eu vou passar tudo, claro... Eu vou passar algumas coisas que eu aprendi... E ainda mais... Para chamar a atenção de vocês... Para ver que vocês continuem... Assistindo aqui meus vídeos... E ver pessoas que ainda não entendem HTML... E ver aqueles... Também... Posso estudar... Se as pessoas não... Assim... Aprendem alguma coisa... Aprendem algum código... E desculpem a falta de descrição... Eu não vou falar muita coisa não... Porque... Isso aqui é mais para o meu estudo... Mas se você quiser ver meus desenhos e tudo... Você pode ver lá... Meus desenhos... Alguns tortos... Alguns... Já definidos... E qual aplicativo que você deve usar... Para você fazer um desenho mais definido... E ainda mais que eu estou desenhando com o dedo... E as vezes eu não consegui uma proporção... As vezes você não consegue nem uma proporção certa... Que aí você precisa mesmo... Ter uma noção boa... Gráfica e tudo... Para você fazer... Esse aqui do estalão de cobra... Desmalho e cobrete... Olha só como ele está saindo... Vou dar um zoom aqui para você ver... Esse aqui ficou mais proporcional... Só que ele é um tibi... A cabeça maior do que o corpo... Mas ele aqui é um tibizinho... Ele eu fiz em pixel a pixel aqui... Foi no Pixel Art e no Pixel Studio... E eu espero que você goste desse tipo de conteúdo que eu fiz... Desse desenho... Esse aqui é o tamanho normal dele... Então... Vai lá gente... Visite o meu canal também aí... Todos os meus vídeos... Veja todos aí... Além de você comentar o que você está achando desse vídeo... E obrigado por assistir... Tchau e fui...